Muito bem, meus amigos, tudo bem? Eu tenho uma boa notícia pra vocês, né, e várias más notícias. A boa notícia é que agora, além da minha queridíssima geladeira quebrada, também temos aqui no fundo, vejam só, o filósofo liberal que você não conhece, se você não conhece, você não é liberal, Edward Newgate, aqui. Um pôster dele aqui, né, temos aqui a Nami, o Rufy, né, o Rai-Ren, aqui os queridíssimos personagens de One Piece. E aqui, se você reparar bem, temos a Mayushides, de Steins Gate. Que, se você não assistiu, você que gosta de ficção científica e viagem no tempo, o melhor anime da história, de todos os animes, da humanidade, de filme, de livro, assim, a melhor obra de arte sobre viagem no tempo é Steins Gate, não estou exagerando, muito bem. Agora vamos passar, vamos passar pra série de notícias ruins, né. Antes de qualquer coisa, eu peço que você se inscreva no canal, clica aí no sininho pra receber as notificações e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito bem, assistam, eu fico devendo ali 9 segundos, 9, 8 segundos pra vocês, da vida de vocês, mas eu peço que vocês assistam esse vídeozinho aí. Poderia ser um episódio ali da noite do crime, né, do The Purge, poderia ser uma manifestação, né, neonazista, né, em Charlottesville, nos Estados Unidos, mas é um bando de imbecil pedindo, mas assim, pedindo pra que algum ministro do Supremo decretem uma prisão preventiva ali, mas assim, vai pedindo, pedindo, né, e que depois vai ficar, ai, só porque eu fiz uma manifestação aqui neonazista com uma tocha contra o Supremo Tribunal Federal na frente do Supremo Tribunal Federal, foi decretada minha prisão aqui por, por, é, perturbação da ordem pública, né, meu Deus, ditadura, né, é... Eu prefiro mesmo é cantar, ah, eu tô maluco, ah... Olha, olha, vamos parar pra raciocinar um pouco. Olha onde é que chega o nível de desespero de certas pessoas em querer aparecer, né. Vamos pensar, o objetivo de uma manifestação que copia uma estética neonazista, né, copia, é, que faz alusão a Ku Klux Klan, com certeza não é ajudar o governo, né, porque a última coisa que eu faria se eu quisesse ajudar um governo é fazer uma manifestação em prol desse governo, fazendo uma ligação desse governo com referências neonazistas. Essa é o... Aliás, aliás, gente, tem uma história muito boa, se vocês não conhecem, é... Saul Alinsky, Saul Alinsky era um sindicalista e um intelectual de esquerda, né, de extrema esquerda, eu diria até, que baseia muito, né, das estratégias de comunicação e de militância do Partido Democrata, né, nos Estados Unidos, e... E ele tem uma história, salvo engano, acho que foi contra o Bush Pai, né, que eles estavam pensando, né, como fazer algum ato que desgastasse a imagem do Bush Pai, que o Partido Democrata tava levando um pau nas pesquisas, e... só que eles tinham pouco orçamento e tal, não tinha muito o que se fazer ali, não tinha como fazer uma grande campanha, né, de marketing contra o Bush Pai, porque o Bush Pai tinha lá os... os super PACs, né, que é basicamente os grupos, né, são pessoas jurídicas ali em que você cria e coloca um monte de dinheiro, um monte de doação de campanha, e nos Estados Unidos, salvo engano, é permitido você fazer doação, não só doação privada e empresarial, como doação empresarial anônima, né, e... e aí o que ele decidiu fazer? Ele pegou lá três, quatro caras, com aquele capuzla, vestido de Zé Gotinha lá, da Ku Klux Klan, colocou pra sentar e assistir uma palestra do Bush, e quando o Bush terminou, uns meia dúzia de Zé Gotinha lá, levantou e começou a aplaudir. No outro dia, tava na capa de todos os jornais que o Ku Klux Klan apoia o Bush Pai, né, é até engraçado eu lembrar dessa história, porque é exatamente esse tipo de vinculação, né, que vai se fazer agora com o governo Bolsonaro, óbvio, né, você tem um acampamento em Brasília, com apoiadores do governo, indo lá fazer manifestação contra o Congresso, né, contra o Supremo, aí esse pessoal, né, se coloca umas máscaras, né, fica marchando, pega umas tochas ali, claramente querendo copiar a estética de Charlottesville, é óbvio que vão fazer esse link, né, entre apoio ao governo Bolsonaro, o neo-nazismo, o Ku Klux Klan, etc. Então, onde é que eu quero chegar? Com certeza o objetivo da manifestação, ou dos membros ali, do gado ali, do pessoal que tá só obedecendo, indo na onda, tudo bem, aí pode ser defender o governo e atacar o Supremo, atacar o Congresso. Agora, de quem idealizou isso, com certeza o objetivo não foi ajudar o governo, hein. Foi, na minha opinião, um desespero, assim, uma vontade de aparecer tão grande, que ele falou, não, não interessa aqui esse governo que eu quero defender, quero atacar o Congresso, não sei o quê, eu vou fazer uma manifestação aqui, esdruxo lá com alusão a KKK, só pra aparecer, pra ter imprensa, pra ter mídia, né. E é basicamente isso que a gente viu, né. É, um bando de maluco, que aí espalhou, colocou, acho que das 10 trending topics do Twitter, 3, né, nessa madrugada foram isso. É, é um desespero, é uma vontade de aparecer tão grande, que até se lasca a causa política que eu tô defendendo, que importa aparecer. Outra notícia, né, é ruim, mas, mais uma vez, né, hoje, né, domingo, o Bolsonaro, no meio da pandemia, incentivando aglomeração, né, incentivando concentração de pessoas, é, mas, utilizando helicóptero, dinheiro público, né, pra dar passeio de helicóptero, que não é barato, ali, é, pra ficar vendo aquela meia dúzia de gato pingado, de maluco, que fica apoiando ele, né. É, pra jogar um pouco ali de ração de soja, pro gato dele, e, assim, ganhou aspectos de normalidade, né, porque já é todo domingo, o presidente da república, no meio de uma pandemia, apoiando, é, concentração, com o Brasil, né, sendo aí, já, praticamente, o pior país, o mais afetado, pelo coronavírus, pela irresponsabilidade, que o presidente, que pior lidou, até lá, o presidente da Bielorrusia, que falou que, pra combater o coronavírus, era bater punheta, e beber vodka, a situação da Bielorrusia, tá melhor do que do Brasil, e é sério isso, aliás, daí eu vou pedir pro editor, se botar aí, notícia mostrando, acho que é Bielorrusia, se não me engano, né, se tiver errado, aí o editor me xinga. Bagaia-no, com oiano, é, tá melhor do que do Brasil, e ele, e o energúmeno lá, né, o, 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 como diria, professor Vila, né, um mandrião, é uma pessoa, é uma pessoa, claro, é uma pessoa com uma ignorância pantagruélica, né, vai lá com a sua caterva, utiliza dinheiro público, entendeu, vai lá, acorda à tarde, claro, que é um vagabundo, se deixar essa poupimba, não sabe voltar, vai lá, utiliza nosso dinheiro, pra passear no meio da pandemia, e a crise econômica, né, ele que é o grande cara preocupado com a crise econômica, né, preocupado em ir aumentando o gasto público, e inventando o aquecedor da piscina, que não existe, né, porque é aquecedor com energia solar, já falei isso no meu canal, e tá tranquilo, assim, a gente tá no pior país, gente morrendo, economia destruída, e nem adianta abrir tudo também, como ele defende, aqui em Brasília já praticamente abriu tudo, já, eu fui ao mercado, ao mercado ontem anteontem, e loja de roupa já tá aberto, né, não é serviço essencial, mas tá vazio, é óbvio que tá vazio, né, que eu cansei de falar, né, no momento de crise, não adianta você abrir tudo, de incerteza, de pandemia, que o pessoal não vai sair gastando, né, tá aí, tá tudo, e tô falando de Brasília, né, Brasília que é a maior renda per capita do país, de funcionário público, né, de gente que tem a sua renda garantida, né, que não sofre com desemprego, que não sofre com crise, que vive num mundo paralelo, né, mas mesmo o funcionário público, no momento de incerteza, guarda o dinheiro, né, é, faz reserva, mesmo o funcionário público, né, que tem essa estabilidade, que tem essa certeza, que vai receber todo mês, mesmo ele também não sai gastando no momento de pandemia, né, também não sabe quanto vai precisar gastar com a própria saúde, etc. E tá aí, continua incentivando, continua participando de manifestação, nada acontece, feijoada, né, o pessoal já normalizou, e gente continua morrendo, e a crise continua aí, e aí, e aí, e aí,